Agora vamos falar de quem? Bom, depois de duas derrotas em casa, o Paranaclube joga precisando se manter no G4. Verdade, pra isso as lições foram assimiladas e um treino secreto, gente, é, e teve muita motivação também. Contra o Brasil de Pelotas, derrota num jogo pegado. E dá pra ver um jogo menos jogado, um jogo mais truncado, um jogo de gauchão realmente. Contra o Oeste em casa, mais uma derrota. Claro que a gente fica triste pelo resultado que a gente teve no Oeste e isso ocasionou com que a gente fosse precisar do resultado lá. E como o resultado não veio, é hora de voltar a vencer e aprender a lição. Saber que vai ter muitas dificuldades ainda pra passar até confirmarmos isso só depende da gente, só depende do nosso bom resultado aqui dentro de campo. E mais uma vez um jogo dificílimo, o Luverdense é uma equipe que vem crescendo, vem fazendo bons jogos, fazendo frente pras equipes lá que estão nas primeiras colocações. Então demonstra a qualidade da equipe deles também. É verdade, Brock. O Luverdense de Marcos Aurélio empatou com o líder internacional e não perde a três jogos. Por isso... O treino vai ser fechado. E foi mesmo. Agora, o que o show de bola pôde apurar são prováveis mudanças. Como uma possível saída do alemão do time titular para a entrada do Vitor Feijão. E colocando o Robson com a camisa 9 de centroavante. E a possível entrada de Rayan na lateral em lugar de Igor. Mas tudo isso ainda é um mistério. É, mas eu peço a compreensão de todos vocês, porque eu não vou dizer a equipe que vai iniciar o jogo. Mas a explicação, que é cercada de mistério, é também muito simples quando a matemática entra em jogo. Nosso próximo jogo depende só de nós para a gente atingir mais três pontos. E nessas quatro rodadas que faltam, depende só de nós para que a gente conquiste o acesso. Falou o jovem professor. Obrigado. Valeu, meu Deus. Muito bom. Vamos esperar a Vila Caparema lotada como sempre, né? Sem dúvida, né? Como tem sido esse ano aí, né? Vamos lá. Vila Caparema é o rumo de hoje. Agora, vamos lá para o Guilherme de Paula. Ele está lá na redação para falar sobre exatamente essa decisão do Paraná Clube. É isso aí. A gente quer saber, Guilherme, se o técnico Matheus Costa deve fazer alguma mudança nesse time aí. Kelly Mauro, está na hora do Matheus Costa interferir. Até pela queda de rendimento que o time teve nas últimas rodadas, né? Isso aconteceu mesmo na vitória contra o Vila Nova, contra o Oeste. Ficou muito claro como o time teve dificuldade para criar jogadas. E o último jogo, então, nem se fala. O Paraná foi anulado pelo Brasil de Pelotas. Por isso que, como a gente viu na reportagem, o Matheus Costa faz mistério. Mas sim, ele vai mexer no time, especialmente na parte da frente. Vamos dar uma olhada na escalação, porque não é só no quarteto ofensivo. Tem mudança também na defesa, porque ele está tirando o Igor do time. Vamos lá. Richard no gol, Cristóvão, Maidana, Brock e Rayan. O Rayan é um lateral que já jogou como zagueiro durante o Campeonato Paranaense, ainda com o Wagner Lopes. Do meio para frente, Vinícius Kis, Gabriel Dias, Renatinho, João Pedro. Vitor Feijão entra no lugar do alemão. E aí tem uma mudança de posicionamento. Vitor Feijão joga aberto pelo lado e quem será o centroavante é o Robson. Na avaliação da comissão técnico, o alemão é um jogador que sai mais da área e até por isso não tem conseguido render muito bem. Já não faz gols a oito partidas. O Paraná precisa vencer hoje pela questão matemática, precisa jogar melhor e até pelo número de concorrentes que aumentou. Depois dos últimos dois tropeços, o Paraná vem de duas derrotas consecutivas. Para explicar isso, Mauro e Kelly, vamos dar uma olhadinha em toda a tabela. A do Paraná, mas também a dos concorrentes. A gente vai ver aqui no nosso plasma qual é o cenário para o Paraná Clube nesse momento para chegar mais à frente. Lembrando que o Paraná só depende dos próprios resultados. Para comparar rapidinho os quatro times que brigam pelo acesso. O Paraná é o quarto colocado e vai enfrentar daqui para frente times que brigam contra o rebaixamento. Assim como aconteceu contra o Brasil de Pelotas. Luverdentes, Santa Cruz, CRB e Boa. A tabela do Oeste e do Vila Nova são tabelas diferentes. Porque elas têm o Internacional, por exemplo. Os dois times enfrentam o Inter. E o Oeste ainda vai enfrentar o ABC, que é o time que já está rebaixado. É o último colocado. Até o Londrina, que é o sétimo colocado com 52 pontos, entrou nessa briga. Só que a tabela do Londrina é mais complicada. Porque tem Vila Nova, tem América Mineiro, tem o Guarani, por exemplo, que brigam contra o rebaixamento. Mas esse é o panorama de todos os times que estão brigando pelo acesso.